Zer Rui de Pena com nova música e dez vezes com homenagem a um amigo de Célio. No TNL também vi a videochamada a partir de Merca e já está conosco pronto para conversa. Zer Rui, bom dia e bem-vindo ao show da manhã. Obrigado por estar conosco. Bom dia, Hélio. Um abraço grande ali de Merca para tudo. O telespetador está lá todo já. Essa música ali é um dos motivos de nossa conversa. É uma homenagem que decide fazer Bios, independentemente se é aniversário, não sei se é dia de lembra, se desaparecimento físico. O Chintil, o que é que fazê-lo cá? Sim, para a moda ele, Bios é um artista que marca. Marcar no seu momento, no seu digressão escola, no seu parto, no seu momento. E de repente, Hélio é uma pessoa que deve estar sempre lembrada entre nós. Hélio é a melhor forma de nos ter sempre junto conosco e fazer uma homenagem. Essa música agora fica um pouco de falar naquele ritmo também que Bios sempre gostava. Aquele ritmo, qual era o samba? Sim, sim. Um tenta chegar ao máximo naquele estilo que a gente gostava de tocar. Pronto, um cabo que ganha aquele estilo já também. Não tem quase sem as mesmas maneiras de tocar estilo e não prende com o companheiro, não faz a paródia junto. Um tenta ficar ao máximo naquela linha que a gente usava. Agora, e que ele é um single que também anuncia próximos trabalhos ou fazê-lo isolado? Não, não, fazê-lo isolado. Agora, normalmente, você sabe, o modo que a coisa está bem, é melhor fazer. Não bate a artista, bate a três singles. Porque, sabendo, grava um disco inteiro hoje, tem trabalho, tem dinheiro, tem um monte de coisas. Portanto, hoje, o artista também está postando as singles. Só um pouco fica esquecido, não? Agora, essa música foi publicada há poucos dias, cara? Sim, já há uma semana. Uma semana atrás que não foi publicada. E era para ti, eu queria publicar, bem, que era banhado. Todo ano, no mês de junho, quinta-feira lançou música, um single, por exemplo. E pronto, com atraso de vídeo, sem negócio, tudo que usa é audiovisual, tudo que usa através de vídeo e não arma atrasa. Mas vamos fazer questão de, pelo menos, para a nossa independência. E para a época de independência e algo assim, não tenta pôr fora, não. E nesse momento, você vai basear na América, você produz a partir de lá ou sai temporariamente? Sim, sai temporariamente, mas sem parar. Você viu um bocado de shows, sem parar, veja-se antiga, por exemplo, sempre na torneia em Capara e a semana também para Nova Iorque. E eles também começam gravações com alguns artistas ali também na comunidade e também uma parceria com um artista americano que não fazia todo dia na Cape Cod, não sai só na gravação, são sempre em atividade. Que ali é uma boa notícia, tendo em conta que o mercado musical ainda está fechado em muitos países na América, já está aberto e as pessoas já começam a ganhar confiança para o Baixouca. Sim, sim. Ali já, desde que não tinha, tudo está aberto e, pronto, a maioria das pessoas já está vacinado e ali tudo está aberto. Mas que condição gopa-shows nesse momento? Meia casa, menos pessoas ou 100% de plateia? Não, ali, ali, o que eu estou de 100% de plateia, que está com o problema de meia casa. Eu estou com os, pelo menos, quatro pessoas de mim, o que foi soldado, não tinha alguém a turma, não tinha uma festa de iaias também, não tinha casa cheia e lista, suma que não estava antes. se não está, eu não li uma pessoa que está com vontade, pessoas que lançam a vontade de negócio de, quando aproveita, principalmente artistas para aproveitar as épocas ali, para morrer, época em que as pessoas crescem, de facto. Exatamente. Agora, a Béu Amal, que ela acaba para ser um exemplo para Calverde, para morrer, se não crê a volta daquela tal normalidade que não está acostumado, pelo menos uma parte dele, não tem que estar em condições, não tem que estar seguro também. E na Calverde, a pessoa se acuteu resistência para a vacina. É que ela, em que as pessoas devem levar aquela vacina também há cedo, também, por exemplo, na América tem um sistema que essa está fazendo, mesmo perto de lugares que tem concertos ou festivais, essa também com aquele grupo de pessoas de que está vacina alguém, está com pessoas para vacina, essa tenta fazer a coisa mais rápido possível. E aquilo na terra, ela é tudo relax, ela tem que ir a tomar de cedo, que as baronas de a toma de cedo, que as tamportas, que as que a tomam, e pessoas outras que têm medo, pessoas que têm incentivo, um grande incentivo, a mim próprio, tinha esquecido que isso era de Covid, de Calverde, não estava assistindo, mas gostei quase, tinha que perder aquele canto, que está ligado, mas sim, não está ligado, e gostei, o melhor incentivo que deve fazer, estima está fazendo na América, incentiva pessoas para não vacina, não vacina pessoas, vai na rua, na única jogada, basquetebol, quebra canela, tem um monte ali, não monta um lugar de vacina pessoas, algo assim. Mas não tem postos de vacinação distribuídos na cidade inteira, por exemplo, postos perto de lugares de esportivo, está nas centros, maior da platô, está na Tchandaré, está na todo lugar quase, a única coisa é que botar bem o tacho é Brasil, a população que a critica. É para incentivo a pessoas para falar, hoje, mais rápido no fase que ali, é melhor para o país, para morrer. A hora que se, tudo coisa está, se o que a vacina tem limitação e se não bate na a infecção, se o Portugal está fazendo, já é problema com o outro país mesmo, é melhor para você que você está fazendo perto, tem que estar mais rápido, elimina tudo que as coisas, para toda a gente está com a vacina, e não deve, para cima deve fazer campanha focada ainda mais forte na terra, se o que não está fazendo campanha de políticos, se o que está fazendo campanha de políticos, deve focar fortemente nas campanhas de vacina, para morrer, que ali é bom para o país. A área fica prejudicada, todo o setor econômico prejudicado, mas a nível artístico, se calhar é de que esse que fica mais prejudicado, para morrer, setor artístico, na Cava Verde, é um setor rico, então qualquer crise pode prejudicar o setor, qualquer crise pode prejudicar artistas, e nesse caso ali, com a situação de vacinação aqui, pessoas que acreditem, nunca se torna um bom cenário para a classe artística. Sim, então fica difícil, para morrer, lugares que até abre, e depois também fica até reclamando, ou que lugares que abre, por isso, não pode ter um lugar para ter um conserto, e por isso também se mantor na frase, mas ter uma campanha fortemente, para morrer, é Cabo Verde que tem que ganhar o que ali, para morrer, se não fizer, imagina o negócio de Portugal, se tem feito, se o turco, se tem que ir para Cabo Verde, aqui vai mais problema, para Cabo Verde, Cabo Verde que está preparado para aquilo, e não nunca está fechando as fronteiras, agora que se existe, se está fechando e se diz, nós é mais pequenos, e acaba criando mais problemas. Bem, acho, mas uma que as faz, mas um bem, não te repito, uma que as faz aquela campanha de contra a droga, contra a álcool, tudo que ela deve, goce, foca fortemente nessa campanha de vacina ali, na rua, mas para tudo na rua, para fazer com rabulhismo, tudo, mas para pou pessoas, vacina. Muito bem, agora voltando ao projeto musical, tem agenda de show que alguém pode acompanhar a partir de uma arca que não pode sair ali? Sim, pronto, já está com certos de show, semana ali também para Nova York, depois dia 24, não está bastando na Tenrox, com o Marinho de Barros, e depois nós também fazemos um projeto de abraço musical, para ele ainda fazer na América, nós também fazemos uma noite de abraço musical, onde que tudo, pessoas, se abastam lá, com suas camisolas de abraço musical. O senhor sabe, abraço musical nosso, não tem também contínua, com outra linha, onde que não sabiam produzir artistas. E daí, pronto, não pensava, mas depois dessa pandemia, um abraço musical até fazia você parte, mas depois parava com o projeto, mas não deu outra maneira, sabe, que não pode ajudar e para outro lado. Por exemplo, isso é um manfravo de artistas com talentos e pusta nessa, com gravações e fazia algo diferente. Durante a pandemia, nós pusta naquela, nós fazia inclusive campanhas de donativo, de apoio a músicos. Sim. E em jeito de balanço, na 30 segundos, quando termina, Zerrui, qual foi o balanço com a fase de Abraço Musical dentro da pandemia? Foi muito bom Abraço Musical conseguir ajudar, tinha pessoas, é que é por si que na América acabou de ir a Abraço Musical, recebe aquele prémio de cidade de Brockton, e ali na América me espanta, canto-me que pessoas, uma pessoa que fala de Abraço Musical, uma de facto, mas não faz muito mais de o que ele começa a pensar, vamos lá dentro de cá, não tem ideia, mas não sei fora, ou feedbacks de fora, mas de facto, uma não faz um trabalho que de facto, não jura tio, tio companheiros e que foi apreciado para todo mundo. Muito bem, Zerrui, obrigado pelo tempo, e parabéns pela iniciativa, tanto de Abraço Musical, como também Gossi, com essa homenagem a Bius, não tenho certeza, mas quem que conste Bius e quem que ouve essa música, fica da Xinti também, dono da homenagem, e está usado para lembrar, de melhor forma possível, desse belíssimo músico que ano teve fisicamente ali, mas que se obra, estou orgulhando. Obrigado, e prazer sempre estar com a Helda, e eu os aguento lá na terra. Curioso, um abraço, Helda. Ok. Tchau. 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 Tchau.